Eu passei num certo dia, no pé de uma serraninha, numa manhã sem armário E uma planta desconhecida, era como a flor da vida, rosa branca é margarida e a chamei flor do cascaio Fiquei olhando pra ela, sentindo a solidão dela, como se fosse alguém Porque a flor sem orgulho, que nasce dentro do cascaio, se balançando no caio, sente saudade também A saudade de meu bem, é como da planta mãe, que a ventania se assar É como a rosa da vida, rosa branca é margarida, que Deus criou e esquecida no cascaio da montanha A cabocla desprezada, é a rosa abandonada, de extrava de humildade A flor branca é misteriosa, nasce com a sorte da rosa E de mochão, se não goza, os cascaio da saudade O poeta peregrino, que pagou sem ter destino, conhece o que a vida tem Veio a flor em seu nascente, espinhos no seu poente Porque na vida da gente é um cascaio também Um povo que passa fogo em uma nação, sem ter nome, sem liberdade um segundo É como a pátria esquecida, rosa branca é margarida E Deus criou sem a vida, entre os cascaios do mundo Eu olhei nos seus olhinhos, e nele das passarinhas, por entre florestas calma Cantando a voz do poema, como se fosse um dilema As canções de Irassema, cascaio da minha alma Meu adeus pra uma esquecida, eu vou em busca da vida, que ela foge de mim Um dia tu morrerás, eu perderei minha paz Não te verei nunca mais, vamos nós teremos fim Quando eu caírem da rama, eu perder a minha cama, pois de mim armou cidade Me cobrirei de delírios, tu não verás novos lírios Cantarei os teus martírios na voz da minha saudade Fica limpo no cascaio, se balançando em teu galho, beijando a brisa do além Não tem mais calmo segundo, nosso sofrer é profundo Talvez que no outro mundo, seja um cascaio também Não tem mais calmo segundo, nossa sofrer é profundo Não tem mais calmo segundo, nossa sofrer é profundo Não tem mais calmo segundo, nossa sábado, beijando a brisa do além Não tem mais calmo segundo, nossa sábado, que eu perdere a minha espelha